Olá, estes são alguns dos destaques deste domingão de carnaval dia 23 de fevereiro. Inaugurada há cerca de dois anos, a Estação de Tratamento de Esgoto União Indústria segue sem operar. A unidade está ainda funcionando de maneira descontínua com água bruta do Rio para testes e ajustes. A nova meta da Sesama é que o índice de tratamento de esgoto salte de 10% para 35% até o fim deste ano. Além disso, uma matéria sobre o mercado do glúten. Pessoas alérgicas e celíacas defendem o aumento da oferta de produtos sem glúten em Juiz Fora. Apesar do número de estabelecimentos do segmento ter crescido, os consumidores estão preocupados com contaminação cruzada. Além disso, uma matéria sobre a psicóloga juiz forana Helen Amaral Rodrigues e o seu manual para ajudar idosos a usarem celular. No esporte, um projeto social de karatê do bairro Santa Rita de Cássia, que auxilia jovens carentes há 15 anos na cidade pela Associação Comunitária de Apoio Infanto-Juvenil, busca ajuda financeira para formar senseis e seguir com o suporte às crianças e adolescentes da região. E na cultura, conheça a história de Wanderson Souza, o jovem poeta que se destacou no Islã Nacional e agora quer participar no Campeonato Mundial na França. Para outras informações e mais destaques, basta acessar o site da Tribuna de Minas ou então reata a banca mais próxima. Apoio Infanto-Juvenil